Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Líbano em estado de emergência com milhares de feridos e hospitais lotados. Líderes mundiais lamentam pelas vítimas da explosão que ainda não foi explicada. Aqui no Brasil, a tragédia une autoridades de todos os poderes em solidariedade ao povo libanês. Agora, no Jornal da Record. O presidente do Líbano afirmou que deve declarar estado de emergência por duas semanas por causa dos estragos causados pela explosão na região portuária de Beirute. Pelo menos 78 pessoas morreram e quase 4 mil ficaram feridas. Uma imensa coluna de fumaça pôde ser vista em toda a cidade e a mais de 200 quilômetros de distância. O impacto destruiu prédios, lojas e carros na zona portuária. A explosão pôde ser ouvida num raio de pelo menos 20 quilômetros de área. Casas que ficam a 10 quilômetros de distância, incluindo o Palácio do Governo, ficaram destruídos. As tropas das Nações Unidas no Líbano disseram que um dos navios atracados no porto no momento da explosão foi atingido, deixando vários feridos, muitos em estado crítico. A todo momento chegam novas imagens de desespero após o impacto e de feridos recebendo atendimento nos hospitais lotados. Um comitê de investigação foi encarregado de encontrar em cinco dias os responsáveis pela explosão. Segundo o governo, as famílias das vítimas receberão indenização. O tráfego de importações foi transferido temporariamente para o porto de Trípoli, mais ao norte do país. Um jornalista brasileiro que vive em Beirute disse que muita gente planeja fugir da cidade por causa dos gases tóxicos. O gás que sai agora do lugar da explosão é muito tóxico, então é de ser maturado de fechar as janelas e de não sair das casas durante ao mínimo dois dias. Mas muitos esperam amanhã para poder fugir também de Beirute, querem fugir nas montanhas porque agora temos o verão, então temos familiares que moram na montanha de Veneza que fica perto a meia hora, uma hora de Beirute. E um libanês casado com uma brasileira passou no local da explosão dois minutos antes de tudo acontecer. Estava um quilômetro longe do lugar. Logo, em seguida, começou a cair o vidro das janelas no carro, na rua. E depois, três segundos depois, escutei o barulho bem forte de explosão. Saiu da cidade porque está falando que tem tóxicos e gás e não pode ficar lá para não respirar o tóxico e gás. E autoridades do mundo todo prestaram solidariedade ao povo do Líbano. Vamos conversar com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. O presidente Donald Trump se referiu ao incidente como um terrível ataque. Nossas orações são dirigidas a todas as vítimas e suas famílias, disse o presidente. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano. Trump disse que o país tem um relacionamento muito bom com o povo libanês. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, se pronunciou pelo Twitter. Disse que a Austrália está pronta para fornecer apoio, inclusive, a todos os australianos afetados. As palavras da chanceler Angela Merkel foram postadas pela porta-voz. Ela disse que o governo alemão está devastado pelos relatos e imagens do Líbano. Nossos pensamentos estão com aqueles que perderam os que amam. Desejamos aos feridos uma rápida recuperação. A chanceler também ofereceu ajuda ao povo do Líbano, Patrícia. Obrigada, Evelyn. E nós vamos continuar no assunto com a Nathalie Machado em Brasília. Boa noite, Nathalie. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou? Oi, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos. Ele já se manifestou, sim, agora à noite, em uma rede social. O presidente disse que está profundamente triste. Lembrou que o Brasil tem a maior comunidade libanesa no mundo e, por isso, sente como se a tragédia fosse no Brasil. Ele também manifestou solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos. Outro a se manifestar foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele lamentou a tragédia e informou que telefonou para o embaixador do Líbano no Brasil. E se colocou à disposição do governo libanês, inclusive, para formalizar ajuda humanitária. Atitude semelhante teve o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele disse ter encaminhado uma mensagem de apoio ao embaixador. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores informou que não foram identificados brasileiros mortos em Beirute. O Ministério da Defesa informou que a fragata Independência da Marinha do Brasil havia deixado o porto de Beirute na manhã desta terça-feira e já estava no mar no momento da explosão. Afirmou ainda que a esposa de um oficial da aeronáutica sofreu ferimentos leves porque estava perto de uma janela na hora da explosão. Ela recebeu atendimento médico e passa bem. O navio estava a 15 quilômetros do porto de Beirute. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações direto de Brasília. E agora a gente vai ao levantamento mais recente da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 2.801.921 casos de coronavírus. São 95.819 mortes registradas, sendo que 1.154 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.970.767 pacientes estão curados da Covid-19 e 735.335 seguem em acompanhamento. No estado de São Paulo, cresceu em 35% a transferência de alunos de escolas particulares para a rede estadual de ensino. A Giovana Rizardo é quem tem os detalhes. Olá, Giovana. Boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Foi a partir da pandemia que houve essa migração de alunos da rede particular para a rede pública de ensino. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, de março até junho deste ano, o aumento foi de 35%. Neste período, os pedidos de transferência na rede estadual foram para 8.150. E nos mesmos meses do ano passado, esse número era de 6.020. O desemprego e também a queda na renda das famílias ajudam a explicar esse movimento. O governo afirma que as matrículas estão garantidas para os alunos que quiserem estudar na rede estadual. Já no caso da rede municipal, o secretário de Educação aqui da capital, em audiência na Câmara de Vereadores, disse que ainda não há previsão de retorno das aulas. Vamos ouvir. O que discutimos nesse momento não é quando as aulas retornarão, mas sim as condições, o planejamento, o planejamento necessário para que a Secretaria de Educação, no momento em que a saúde definir, possa dar toda a segurança para toda a comunidade escolar. Então, reitero aqui, não há data marcada para o retorno às aulas. E esse projeto não discute em absoluto isso. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez um mapeamento inédito da população carcerária no Estado. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite. Qual foi o resultado? Oi, Patrícia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o estudo mostra que oito em cada dez presos em flagrante aqui no Estado do Rio são pretos ou pardos. Na avaliação dos defensores públicos, isso mostra que o fator racial ainda tem impacto significativo nas prisões em flagrante. Os negros também têm mais dificuldade de obter a liberdade provisória. São pouco mais de 27% dos casos. O estudo foi feito com base em entrevistas feitas por defensores públicos que acompanhavam presos durante audiências de custódia. A análise reúne dados de dois anos, entre setembro de 2017 e setembro do ano passado. Foram quase 23 mil e 500 casos. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E uma base fluvial foi inaugurada no Amazonas nesta terça-feira. A Nathalie Teodoro vai dizer pra gente em que vai ser empregada essa base. Olá, boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite. A embarcação tem capacidade para até 60 agentes de segurança pública que vão combater crimes ambientais, contrabando, pirataria e, principalmente, atacar uma das rotas mais usadas pelo tráfico internacional de drogas. Os carregamentos de cocaína e maconha partem da Colômbia e do Peru e entram no Amazonas através dos rios. Além da base fluvial, também serão instaladas no interior do Amazonas sete torres de comunicação para uso exclusivo das forças de segurança. Desde abril de 2019, o projeto Vigia do Ministério da Justiça apreendeu mais de oito toneladas de drogas, além de armas, carros e embarcações, num total equivalente a 140 milhões de reais. Patrícia. Obrigada. Autoridades do Rio Grande do Sul monitoram cinco nuvens de gafanhotos que estão no norte da Argentina. A Paloma Poeta tem os detalhes. Boa noite, Paloma. As nuvens podem vir aqui para o Brasil? Olá, Patrícia. Muito boa noite a você e a todos. Pela proximidade, até podem. Mas a tendência não é essa, segundo técnicos e também o Senasa, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina. A última nuvem a chegar na Argentina, assim como as outras, entrou pelo Paraguai no final de semana e está a uma distância de cerca de 900 quilômetros do Brasil. Segundo os técnicos, mais de 80% dos insetos já foram eliminados com a aplicação de agrotóxicos. Vale lembrar que uma nuvem muito semelhante chegou a ameaçar o Rio Grande do Sul algumas semanas atrás. Patrícia. Obrigada, Paloma. E Belém conseguiu reduzir em quase 90% os casos de doenças, como dengue, azica vírus, a febre chikungunha e a febre amarela. Vamos com Felipe Nobre. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. A informação foi confirmada pelo último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal. No primeiro semestre, foram 140 casos contra 1.112 no mesmo período do ano passado, uma queda de 87%. Segundo as autoridades, o trabalho de limpeza dos locais de procriação dos mosquitos foi facilitado com o isolamento social provocado pela pandemia. Patrícia. Obrigada pelas suas informações. Em Minas Gerais, vai investir 416 milhões de reais na recuperação da bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Virginia Nalon, direto de Belo Horizonte. Boa noite, Virginia. De onde vem o dinheiro? Oi, Patrícia. Boa noite pra você. Veio de um acordo do governo do Estado com a Fundação Renova, que integra as mineradoras Samarco e Vale. O documento assinado nesta terça diz que parte dessa verba vai ser para melhorias para escolas estaduais e municipais que foram afetadas pelo rompimento. O projeto vai beneficiar 34 municípios e 210 escolas estaduais. Também estão previstas a pavimentação de estradas de acesso ao Parque do Rio Doce, retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares e implantação de distrito industrial em Rio Doce. O acordo com as mineradoras aconteceu cinco anos depois da tragédia. Patrícia. Obrigada, Virginia. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para facilitar a punição de quem faz denúncia falsa de crimes. A Nathalie Machado tem os detalhes. É com você, Nathalie. Patrícia, a mudança aprovada pela Câmara foi no Código Penal. O crime de denunciação caluniosa poderá ser configurado quando denúncias falsas levarem à instalação de processos, ações e investigações policiais contra quem foi, de maneira equivocada, denunciado. Os deputados entenderam que a legislação vai ficar mais enxuta, o que facilita a aplicação. E também ressaltaram que o texto fica compatível com a lei de abuso de autoridade. O texto agora segue para a votação no Senado. Patrícia. Obrigada, Nathalie. E a ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus reforça a importância de um novo pacto federativo. A opinião é do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, de Pernambuco. Ele é presidente da Frente Parlamentar, que discute o tema e participou do JR Entrevista desta terça-feira. Nós não podemos falar em geração de emprego e renda, crescimento econômico, sem a volta do investimento público. Eu fui vereador lá do Recife, eu sou um municipalista convicto. Eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas em Brasília. Ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. Para vocês terem uma ideia, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos de estados e municípios e 30% nas mãos da União. Hoje, 30 anos depois, essa pirâmide se inverteu. Hoje, 60% do que se arrecada fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Ou seja, hoje, a dependência dos estados e municípios é muito grande em relação ao orçamento federal. E o senhor acha que o pacto federativo, esse novo pacto, essa proposta que o governo enviou, pode mudar essa conjuntura? A gente está trabalhando nessa direção, ao lado do próprio governo. Ou seja, a gente está defendendo uma repactuação, onde possa ficar 33% União, 33% estados e 33% municípios. A ideia é que nós possamos refundar o novo federalismo brasileiro. Como que se relaciona essa questão com a reforma tributária agora em discussão? Olha, a gente espera que a reforma tributária... Eu sou um defensor da reforma tributária. O Brasil vive hoje um manicômio tributário. Vocês sabem muito bem disso. São mais de 27 legislações de ICMS. São mais de 200 legislações de ISS. Isso termina gerando um ambiente ruim para o investidor nacional, sobretudo internacional, pela burocracia de fazer investimentos e de se pagar os tributos no Brasil. Nós temos a PEC 45 do Baleia e do API, do Bernardo API. Nós temos a 110, que é do Luiz Carlos Raul, e a do governo, que foi apresentada, além do Concefaz, que é dos secretários da Fazenda. Então, a ideia é que possa unificar, Câmara e Senado, uma proposta única. Eu defendo, no primeiro momento, que a gente faça a unificação dos impostos federais e, de forma gradativa, para que não penalize o pequeno e o médio empresário, sobretudo as micro e pequenas empresas, a gente faça uma transição para a unificação de um imposto único no Brasil. A exemplo do IBS, que é um modelo hoje mundial, que vem dando certo em vários países. Agora, sou contra a qualquer aumento de impostos. O Brasil já paga hoje 33% de carga tributária, enquanto os países da América Latina pagam 22%, ou seja, isso inibe o crescimento e o desenvolvimento do país. E a Câmara decidiu deixar a medida provisória do saque do FGTS perder a validade. A Nathalie Machado explica para a gente. Patrícia, os deputados aceitaram o pedido do governo federal e tiraram da pauta a votação da MP, que autorizava o saque de um salário mínimo das contas do FGTS. A medida foi proposta pelo Planalto, mas o Senado fez mudanças que ampliavam as possibilidades de resgate do dinheiro, o que poderia custar até R$ 120 bilhões. Segundo a equipe econômica, isso prejudicaria a utilização do FGTS para o financiamento da habitação de baixa renda. Em contrapartida, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, anunciou um projeto de lei para esse saque emergencial, que vai substituir a medida provisória. A previsão é que o texto seja votado até a próxima quarta-feira. Patrícia. Está confirmada para setembro a segunda edição da Semana Brasil. Uma campanha nacional de promoções do comércio, criada para aumentar as vendas. Ao contrário da última, dessa vez a reunião foi em ambiente virtual. Na videoconferência, representantes de entidades ligadas ao setor do varejo e jornalistas. Em pauta, como a Semana do Brasil pode ajudar na retomada da economia. A reunião discutiu estratégias dos comerciantes para alavancar as vendas durante a crise provocada pela pandemia do coronavírus. O objetivo da campanha é a gente olhar para os quatro meses que tem pela frente e, unidos, todos unidos, juntos, todas as empresas concorrentes, não concorrentes, a gente instaurar gradualmente esse clima de confiança no país. Afinal de contas, nós precisamos que, com o crescimento do comércio, do varejo, as indústrias, consequentemente, e o que é mais importante na economia é a normalização do emprego. A Semana do Brasil foi criada no ano passado como forma de estimular o patriotismo, como acontece na Semana da Independência dos Estados Unidos, mas também de atrair o consumidor e estimular a economia. É a liberdade total para quem quiser fazer. Repito, a condição fundamental é, de fato, proporcionar benefícios reais aos consumidores. E nada melhor do que a própria população fiscalizar isso. A Semana do Brasil vai ser realizada entre os dias 3 e 13 de setembro, um mês que já é considerado fraco para o comércio e que agora também sofre os impactos da pandemia. O desafio esse ano vai ser encorajar a volta do consumo presencial, cumprindo todas as medidas de segurança, sem deixar de atender quem passou a comprar apenas pela internet. A única coisa que é fundamental em todos os casos é que as promoções, as ofertas, sejam tangíveis, sejam reais, porque nós não podemos correr o risco de o consumidor, de alguma maneira, não ter um benefício real dentro do espírito da campanha. E a outra evolução importante é que é a Semana Brasil. Uma semana que vai marcar, de alguma maneira, esta retomada do consumo de forma responsável, seguindo todos os protocolos, que inclusive estão disponibilizados para todos aqueles que queiram se incorporar à campanha, porque com a saúde nós não podemos fazer concessão. As ações promocionais podem atrair o consumidor de volta às lojas e, com isso, manter os empregos, principalmente no pequeno comércio, o que mais sofreu com as medidas de combate ao coronavírus. A parceria é uma maneira de fazer a economia girar novamente, mas desde que sejam seguidas as regras de segurança para evitar aglomerações e impedir a contaminação. Nós precisamos resgatar o problema social que nós estamos vivendo no país para recuperar os empregos, para recuperar a renda interna, para que, com isto, a gente possa gerar a criação e a retomada dos empregos. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. E a gente encerra com as imagens que marcaram esta terça-feira. Uma boa noite para você. E a gente encerra com as imagens que marcaram esta terça-feira. E a gente encerra com as imagens que marcaram esta terça-feira.